Fala galera, eu sou o Felpi, eu sou o Saulo, e eu sou o Matheus, e eu sou o Jair, como vocês puderam ver, Jairzinho tá de volta no canal para a grande revanche, ele aceitou o nosso pedido de revanche, e será que hoje conseguiremos ganhar das garras do Jair, o goleiro anão? Ó, e quem ainda não assistiu o primeiro vídeo nosso com o Jairzinho, tá aqui na descrição, tá perdendo o que mano, ó, tá aqui na descrição. Vamos ser bem sinceros, eu acho que o inscrito da firma, ele já assistiu o vídeo né, o inscrito da firma, o inscrito de verdade, também já deixou o seu like, ó, eu quero uma meta de 3 mil likes, quando bater 3 mil, a gente aposta a final, caso a gente ganhe, caso a gente ganhe, a gente aposta a final, então 3 mil likes, a gente já aposta o outro vídeo, se a gente ganhar, é importante falar isso, é importante falar isso. O bagulho mudou agora no canal né, tá chegando em 100, não, tá chegando em 100 mil agora, então, é hora da ceneta galera, faz aquele exame de próxima ceneta, pra você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal. E como meu parceiro Saulo falou, irmãos, são quase 100 mil inscritos, e pra quem não é inscrito, você tá fazendo o que da vida? Se inscreve no canal, compartilha com os amiguinhos e com a família. Eu quero falar um bagulho, eu quero falar um bagulho, o assunto sério, você inscrito da firma que tá assistindo esse vídeo, ó, é dados, dados que eu vou apresentar agora. Se cada um que tá assistindo esse vídeo, compartilhar pra um amiguinho, ou pra alguém da família, alguém da escola, e pedir pra se inscrever, só nesse vídeo a gente bate 100k. Bate 100k. Então eu quero ver, é um desafio, manda esse vídeo pra todo mundo e pede pra se inscrever. Pra gente bater 100k, só depende de vocês, então, vamo lá moleque, bate e se inscreve aí, caralho. As nossas redes sociais, inclusive a do nosso Jairzinho, estão aqui na descrição. Segue ele, hein. E bora começar esse vídeo que eu tô irmão. Bora começar, irmão, porque vai tomar um par. Faz uma coisa da dancinha que você já fez, vai, vai. Vai. O negócio é o seguinte, essa camisa do Corinthians aí dele... Tá provocando nóis. Tá provocando, é pra gente marcar gol. Galera, aquele mesmo jeito, vai ser cinco rodadas, três chutes pra cada um, vai ser um total de 15 chutes. E quem vai começar? Dois ou um? Lembrando, lembrando. Quem ganha, né? Você sabe, quem ganha perde. Mas dá nada, a gente vai ganhar esse bagulho. É, nós juntos. Dois ou um. Você vai primeiro. Começa. Vai, par. Pra variar. Eu sempre começando. É você. Eu ganho. Ah, não, eu ganhei. Você ganhou o segundo. É a mesma regra, é a mesma ordem, tô sempre. Primeira rodada, Jair. Vamos lá, Felipe, primeiro chute, vai. A bola, você nem sabe de onde ela vem. Ah, já ousou, ousou, mas foi bem. Eu amo, mas foi bem. Já começamos perdendo, não pode não. Essa aqui vai pros meus amigos flaminguistas. Se eu acertar, eu mando a dancinha do paquetá. Ih, será que vai ficar, irmão? Vamos lá, estamos dando luz daquele lugar. A dancinha do paquetá, vamos dançar, vamos dançar. Agora é a chance da virada. Virada é segurança. Nossa, é o Ash. É o Ash do pokebolas. Vamos, Matheus. Matheus. Fim da primeira rodada, mano. Dois a um pro anão. Mas vamos reverter esse negócio, vamos lá. Já vamos reverter com você, irmão. E já vai, ele já vai. Ele é um homem, é um homem muito perigoso. Vai, Felipe. Atrave, gol. Caramba. Que gol cagado. Que gol cagado. Agora, estamos empatados. É, o anão tá ousado hoje, quer buscar a vitória já. O anão cresce no gol, né? O anão cresce no gol. Essa foi boa. Salve do céu. Resolada. Vai, 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 vai. Vai, ó. É São Paulo e Corinthians agora. Não, match é classe, classe. Classe, classe. Não, não é clássica. Porque ele não pega alta. Só devagar, vai. Ah, não. Na trave. No pau, 4x2. Já se for a segunda rodada, temos três. Três, mano. Se a gente acertar todas agora, ganhamos fácil. Três rodadinhas, mano. Só falta o quê? A gente acertar todas. Então vamos pra terceira rodada agora. Vamos pra terceira rodada. Vamos na calma, na calma. Essa é a rodada que a gente vai virar e abrir o bagulho. E é isso. Segue o líder. Segue o líder. Vamos então. Tá 4x2, tio. Eu comprei só, irmão, agora. Tá 4x2. Mas por que você não beijou a bola? Você ficou com medinho de pegar bactéria? Não, agora você vai beijar a bola. O beijo é o que faz você acertar, vai. Lame a bola. Não, você precisa beijar. Vai dar zica. Beija a bola. Deixa eu beijar essa bola. Deixa eu pegar sozinho. Dá zica. Vou cortar. Nossa. Ah, lambeu. Nossa. O cara lambeu a bola por mim. É agora, mano. Se eu não acertar, eu não me chamo Felipe, velho. Ele acabou de confessar que ele se chama Jefferson. Ele se chama Cleiton. Jefferson falou. Cleitinho foi pra bola. Essa bola vai estar um pouco grata. Cleitinho foi pra bola. Ele se chama Felipe. Ele se chama Felipe. Felipe, mais conhecido como Felp, não se chama Matheus nem Saulo. Parabéns. Bah, moleque! Tava no jogo! Tá quanto? Tá quanto? 5x3. 4x3. Quê? 4x3. 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 É a minha chance de empatar e a sua de virar. Isso. É isso. Vai. Jogou a resposta pra caralho em mim. Meu Deus. Vamos lá. Vai, Salo. Manda porrada. Vai, Salo. Porrada. Vamos, vamos! Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Chupa, Jair. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou na paulada também. Vai na paulada? Vou na paulada. A paulada é paulada. Roberto Carlos igual você? O paulada é paulada. Roberto Carlos igual você ou o Paulo dos paulados? Roberto Carlos. Carleto. Vai, mete um carleto aí. Vai, vai, vai. A paulada. No mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Ai, caralho. Vira, vira, virou. Vira, 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 virou. Bom, a terceira rodada se finalizou. Chupa, Jair. E agora é a quarta. Viramos. Viramos. E o bagulho agora é louco. Mano, é agora que eu vou abrir a distância. Segue. Vamos abrir, ó. Segue. Vai ter que seguir o líder. Segue. O Jair vai ter que seguir o líder. Ó, tá 5x4. Agora tu 6x4 fica mais tranquilo. Ó, agora eu garanto o ponto. Vai, Felipe, eu confio em você. Quem foi, quem foi, vai, vai. Chapala o nenê, Saulo. Chapala o nenê. Pelo amor de Deus. Golaço. Eu tô sim. Saulo. Foi na bola seu do pé, eu jurava. Será que eu vou de perna de apoio? Bom, a gente tá perdendo. Tá perdendo e você sabe por quê? Você sabe por quê? Desplicência. Ah, não. Pare. Tô achando que tá zicando. Eu tô achando que tá zicando. Tá perdendo porque você não acerta o gol. Você também errou, caralho. Matheus, agora é a sua vez. A gente tá dependendo dele empatar o gol. Você vai empatar e na última rodada a gente vai fazer aquele show. Vai. Bora, moleque. Nossa! Quase eu dou um pouco. Vamos ser bem sinceros. Eu dou um pouco. 7x5 pra ele. A gente tem que acertar os três agora. Vem cá, Matheus. Chega aí. Isso não aconteceu até agora, eu acho. A gente tem que acertar os três pra ganhar. O pior não é acertar os três. O pior é nós temos que acertar os três. Essa é a parte ruim, mas vamos lá. Felipe. Eu vou começar o show e é isso. Você já falou isso 50 vezes, eu não sei se eu confio em você. Momento de tensão. Se ele errar, acabou. Se ele errar, acabou. Se ele errar, acabou. O negócio é o seguinte, ele tem que acertar e só acertar. E depois tem que ser nós também pra acertar. Não é só o Felipe. Essa imagem do Jair tá maravilhosa. O Felipe acertar... Moça, que golaço! Que golaço! Meu Deus do céu, que golaço! Que golaço! Calma, 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 calma. Vamos! Calma que não tá nada resolvido. Sua parte você fez, agora fala da nossa. Mano, eu fiz a minha parte, agora com vocês. Vamos lá. O Saulo daquela bela lambida na pelota. Vai saulinha agora, irmão. A bola é teleguiada. A bola é teleguiada. O apreensivo Jair não sabe de onde ela vem. Entrou ou não entrou? Foi gol. Ih, agora! Chama o VAR, chama o VAR, chama o VAR. Eu sou fiel, sou leal, entrou sim. Entrou mesmo? Ah, então demorou. Mano do céu, velho! Segundo o VAR, segundo o árbitro de vídeo. Segundo o próprio goleiro, ele foi honesto. Jairzinho foi honesto. O cara é fiel, literalmente fiel. Mano, a nossa parte a gente tá fazendo, agora é sua. Seguinte, agora é a hora. Mano, é tudo com nada. A gente já fez a nossa parte. A gente fez a nossa parte, agora é com o Matheus. A pressão tá sobre ele. Vamos lá, todos os inscritos querem a vitória. Bora, Matheus! Bora, Matheus! É nosso, é nosso, Matheus! Que golaço! É a minha final. Tamo lá, tamo lá, tamo lá. Tamo na final. Tamo na final. Não ganhamos agora, não ganhamos ainda. Não, não ganhamos ainda. Tá 1x1. Tá 1x1. Agora, agora. Vem cá, vem cá, seu goleiro safado. Então é isso, galera, mano. Acabamos o vídeo, finalmente. Finalmente. Ah, ganhamos. Ganhamos. Trouxa! Finalmente, ó. Vocês estavam falando no último vídeo. Nossa, não ganha nem de ano, não. Nossa, o goleiro é anão e vocês não conseguem marcar gol. Chupa! Ganhamos, ganhamos. Mas ainda não acabou. Não acabou. Ainda não acabou porque vai ter o quê? Vai ter o quê? O gran final. Vai ter final! Você garante? Lógico. Pera, mas na final. Na final você ganha ou não? Porque agora você vai fazer o quê, né? Corinthians, Corinthians. Ah, não. Então vai perder. Então vai perder. Lembrando, bateu 3 mil likes. A final já é postada. Bateu a final já é postada. O bagulho é louco. Então, se a gente bater 3 mil likes nesse vídeo, você já vai ver o resultado da final, que eu ainda não sei. Ajuda nós. A gente vai gravar agora. Vamos ser bem sinceros, mas a gente vai gravar agora. Você vai perceber que a gente vai estar com a mesma roupa, vai estar suado. Ele vai estar de Corinthians, ele vai estar de São Paulo. Vai ser a mesma roupa. Imagina a rivalidade. A gente vai gravar já. Agora o bagulho é o final. É o último. É o último, a não ser que vocês peçam mais vídeo com o Jair, o anão. Então já vai deixando o seu like. O inscrito da firma, ele é maravilhoso. Já deixou. Ele é maravilhoso, já deixou o seu like. Mas não custa pedir, né? Lembrando, manda esse vídeo pro seu amiguinho pra gente bater 100K, mano. Tamo pertinho. As nossas redes sociais e a rede social do Jair, o anão, vai estar na descrição. Segue o Jair, dá uma moral. Fala, ô, você é um goleirão mesmo, hein, mano? Você pega demais. Faltou pouco. Faltou pouco pra ele pegar. Nós vamos ficando por aqui. High five, quadro, plou. Plou!